Dia 3, Férias em Salvador. Onde nós estamos, Rafaela? Caia do Pote. O que tem aqui na Praia do Forte? Aqui temos vegetal mar, temos água cristalina e temos bastante frutos do mar para comer. Cerveja gelada. Cerveja gelada. Vale a pena conhecer Praia do Forte em Salvador, Bahia. Top, top. Top, top. Está no momento do blogueiro agora, vendo várias fotos. O que você está achando de Praia do Forte? O máximo. A cor do mar é incrível. Está filmando? Está filmando agora. Oi pessoal, eu amo o Lira. Hummm, boiola. O que a gente vai fazer agora, Fábio? Agora vamos tomar um banho de mar quentíssimo nessa água azulíssima, maravilhosa. Cristalina da Praia do Forte. Perfeita vista. Sem tirar nem botar. Olha isso. E sinto os invejados. E aí moçada, então é a primeira vez que você vai ver aqui no canal do Desfocando o Mundo um negro lindo, maravilhoso desse, pedindo like no vídeo. Diz aí, Rafael. Isso aí, pessoal. Vamos compartilhar, cutucar, cutucar, cutucar. Que merda, hein? Dá muitos likes aí pra valorizar bastante o canal do irmão. E se inscrever, né? E se inscreva também. Valeu!